GTA San Andreas, como trapacear nos desafios esportivos parte 1? Começando pelo desafio de triátilo, onde geralmente é recomendado que o Sidney tenha um certo nível de condicionamento físico. Mas existe um truque que tira todo o esforço desse desafio, e consiste em usar o veículo Vortex para ganhar vantagem sobre os outros competidores no percurso de natação. Para isso, você vai precisar do veículo, que é facilmente localizado nesse canal em Marina, após completar a missão Cutthroat Business, do Mad Dog. E também ser dono da casa na praia. Pegue Vortex, guarde-o na garagem e comece o evento. Assim que for dada a largada, é só correr até a garagem e usar o Vortex para ganhar uma vantagem absurda e vencer a competição. E olha, toma cuidado para não atropelar nenhum competidor, viu? Lembre-se, as lanchas são como os carros e os banhistas são como os pedestres. Curtiu? Me segue aí pra mais.